Gente, olha só, eu estou aqui com a vice-prefeita de Barra Mansa, a professora Fátima. Professora, boa noite, tudo bem? Boa noite, Tom, tudo bem? Conta pra gente o que é esse estande aqui, esse pessoal maravilhoso que está com a gente. Conta um pouquinho sobre o trabalho de vocês. Ô, Tom, esse é o nosso grupo Agora Mulher. Aqui estão os pensadores, idealizadores, né? Toda essa galera aqui são os responsáveis por existir esse grupo. Nós entendemos que o espaço da mulher é onde ela quer estar. Então, o Agora Mulher significa que nós, mulheres, queremos estar em todos os lugares, porque nós temos capacidade, inteligência e condições para ocupar lugares na sociedade. E o grupo, ele discute empoderamento feminino, discute violência contra a mulher, reflexões nós fazemos, bem-estar e saúde da mulher, trabalho e renda. Então, nós discutimos todas as questões que estão relacionadas à mulher. Sandro, boa noite. Qual é o principal objetivo desse grupo, Sandro? Ô, Tom, boa noite. O principal objetivo desse projeto, na verdade, ele é fomentar e mostrar para as pessoas a importância das mulheres estar se reunindo para aumentar a representatividade delas, tanto na gestão pública quanto privada. Muito bem. Vamos ouvir aqui mais uma pessoa que faz parte. Qual o seu nome? Rosinha. Rosinha, qual a importância desse grupo e como é fazer parte desse grupo? É muito bom. Quando eu recebi o convite, me veio de bom grado. Há muito tempo eu já estava querendo fazer parte de um projeto, um projeto social. E o Água na Mulher caiu na minha vida, assim, como uma luva. Me ajudou, porque eu estava, assim, muito retida dentro de casa. Então, para mim, foi uma benção de Deus, que hoje, assim, eu estou envolvida em vários projetos com eles. Estou na Associação de Moradores, através disso, que me animou a estar caminhando. E eu estou gostando bastante. Isso aí, o trabalho vai só ampliando. Você quer falar também? Boa noite. Boa noite. Dá um recadinho para a gente aí. Quem quer participar? Como está sendo fazer parte desse grupo, a Água na Mulher? É, está sendo ótimo. Muito bom mesmo. O apoio da Rosinha, então, lá na Associação. Eu, como esposa do presidente, estou muito satisfeita com a ajuda dela na Associação. E eu espero que nós possamos ocupar mesmo o nosso lugar. Então, o que a gente está buscando nesse projeto? O empenhoramento, o reconhecimento de nós mulheres. Porque, na maioria das vezes, a gente fica esquecido. Então, nós estamos querendo buscar cada vez mais mulheres para o nosso projeto. Que está dando cada vez mais certo. Está sendo mais fortalecido. Entendeu? Então, vamos buscar em Barra Mansa. Porque, às vezes, tem muitas mulheres de sucesso ocultas. Então, a gente está buscando esse reconhecimento dessas mulheres. Aqui, no Água na Mulher, a gente busca o quê? Uma questão também de trazer informação. Informação não somente para a mulher. Porque empoderamento não é só questão da mulher no crescimento profissional. A gente precisa dar informação para ela também no autocuidado, na busca do autocuidado, cuidar da saúde. Eu falo isso porque eu sou enfermeira. Então, eu trago uma contribuição para esse grupo, falando sobre a importância do autocuidado, de cuidar da saúde, de realizar o preventivo, de realizar a mamografia. Só que a informação é para todos. Então, os homens também são bem-vindos. Parabéns para vocês. Muito bem. Fátima, qual é a mensagem que você gostaria de deixar aqui para a gente fechar essa entrevista? Olha, cada vez mais mulheres devem se organizarem em grupos, trabalhando, porque nós precisamos estar juntas. Porque juntas, nós nos fortalecemos mais. Então, mais mulheres podem vir. Nosso coração está aberto para receber quem quiser. Muito bem. Estamos aqui, então, aqui no estande Água na Mulher, aqui na 21ª Flumissu. E a gente volta já, já, com novas entrevistas, com mais Matipapo. E a gente volta já, já, com novas entrevistas.